Boa tarde já a todos. Eu queria começar por agradecer a organização deste colóquio, à Casa de Belascas, ao programa Staraco da Universidade de Nantes e ao Crial Crical da Université Saubonne-Nouvelle. E em especial aos coordenadores, António Almeida Menos, Alejandro Gomes e Ana Orle Moel. E dizer também como é um grande prazer poder participar nesta discussão. A minha comunicação, como já foi dito, muda de espaço para o Oceano Índico, para a região que é hoje Moçambique e, sobretudo, para o espaço do Val do Rio Zambez. Eu farei uma primeira introdução sobre Sociedade de Mestiçagem no Val do Zambez, ou Rios de Sena, que é o nome porque era conhecida esta região nos séculos XVII, XVIII e até meados do século XIX. Falarei depois na construção da categoria de Patrício, portanto, corresponde aos mestiços desta região. E, finalmente, como é que, a partir do final do século XVIII e, sobretudo, no século XIX, nas primeiras décadas do século XIX, esta categoria de Patrício passa a chamar-se Pardo. Portanto, uma associação já muito mais ligada à cor. Então, só para situar rapidamente esta zona, ao contrário da maior parte das regiões de África onde os portugueses estiveram e onde constituíram o seu império, esta região, portanto, foi marcada pelo domínio territorial, pela constituição de grandes propriedades, chamadas os prazos da coroa, que eram dominadas por senhores originários de Portugal, portanto, e da Índia, sobretudo de Goa. Esses da Índia e de Goa podiam ser luso-indianos, luso-goeses, ou indianos. Essa sociedade, como todas as outras sociedades coloniais, vai construir uma série de classificações sociais, baseadas, grosso modo, no estatuto jurídico, entre livros e escravos, na religião, portanto, gentios, que era a designação mais comum para os africanos, que não tinham religiões monoteístas, mouros, categoria usada para os suailis, e cristãos, portanto, para designar os próprios portugueses, goeses e africanos cristãos. Na naturalidade, os africanos, nomeadamente, são chamados kafres, do árabe kafir, portanto, uma designação que é apropriada pelos portugueses, e já também, no caso dos africanos, por negros. Portanto, há as duas designações, embora eu creia que a mais comum seja, de facto, kafres. Depois, por nações, tal como na África Ocidental, e os portugueses, o grande grupo dos que eram entendidos como portugueses, que poderiam ser chamados portugueses mesmo, reinóis, portanto, oriundos do reino, filhos de portugueses, portanto, nascidos localmente, goeses, filhos da Índia, portanto, uma grande diversidade de designações, mas todas elas relacionadas com a naturalidade, e na qualidade, distinguindo também pessoas de estatuto social, portanto, mais alto, mais baixo, relacionado com a honra, com a impureza de sangue, etc. Então, esta designação, portanto, da naturalidade, que é muito aplicada na sociedade colonial que se vai criar no Rio Zambese, é muito baseada, portanto, nos laços políticos, e naquilo que António Espanha chamou a atenção para o facto de, naturalidade, substituir a cidadania enquanto conceito-chave, a partir do qual se entreteciam os laços políticos. Portanto, são portugueses, são naturais portugueses e seus descendentes, todos aqueles que tinham uma pátria comum, sujeita à mesma jurisdição, portanto, que seria o Reino de Portugal ou os seus domínios ultramarinos. Todos esses que são descendentes de pais portugueses são considerados naturais portugueses. Como é evidente, este conceito vai tornar estrangeiros, nos domínios ultramarinos, os próprios nativos desses domínios ultramarinos das colónias. Esta sociedade, claro, é uma sociedade mestiça, onde temos pessoas oriundas da Europa, pessoas oriundas da Índia, e pessoas de África, e onde os mestiços se vão integrar de maneira diferente, um pouco já, como vimos também, nas sociedades da América. Os mestiços das principais famílias, eles vão ser chamados senhores, moradores, portanto, moradores identifica, de facto, o grupo mais, o extrato, portanto, superior desta sociedade, e pelos nomes próprios. Isso não significa que não existissem hierarquias e tensões baseadas na naturalidade. Por exemplo, os reinóis consideravam-se superiores aos que eram nascidos na Índia ou nascidos em África, apesar de todos eles poderem constituir as principais famílias. Eles, esses grupos, esses portugueses, são designados pelos africanos como muzungos. e os descendentes desses muzungos vão ser chamados manamuzungos. Pelos africanos, portanto, da palavra muzungo, o suaili e moana, que significa filho de. Para os africanos, portanto, manamuzungo ou muzungo, vai designar todos aqueles que são portugueses ou estão relacionados com os portugueses. Desde mestiços, podem ser negros também, relacionados com os portugueses. O que é que os portugueses vão fazer? Vão apropriar-se dessa categoria muana muzungo e transformá-la, portanto, numa categoria social. Então, já no século XVII, os mestiços de posição social mais baixa são designados como muana muzungos. Portanto, um grupo de mestiços livres que não fazem parte das famílias principais e que são designados muana muzungos. Essa palavra está registada, pelo menos a partir de 1667. Essa categoria muana muzungos vai dar, no século XVIII, a categoria patrícios. Portanto, que é a designação dos mestiços nesta região, a partir, pelo menos, de meados do século XVIII. Esta categoria patrícios é uma categoria singular no Império Português porque, creio que, praticamente, não se encontra para o Brasil. O Eduardo referiu no seu anexo essa... Mas só no anexo, não desenvolveu. Também não consegui encontrar para Angola os colegas que trabalham sobre Angola. Portanto, é uma categoria singular no conjunto do Império Português e ela remete ainda para a naturalidade, para uma pátria comum, para aqueles que estão sujeitos à jurisdição dessa pátria comum. Aliás, há um governador do Valdezambese que refere os patrícios dizendo que, se eles combatessem no exército, eles estariam a defender a sua própria pátria. E, portanto, seria bom que seriam bons soldados, não é? Porque estariam a defender a sua própria pátria. E é precisamente com essa origem que eu creio que aparece a palavra patrício, que não aparece nos dicionários portugueses do início do século XVIII, no Blutô, por exemplo, e aparece só no Moraes, já de 1789. No entanto, em Moçambique, esta palavra aparece, pelo menos, desde 1755. A nível local, nós sabemos, portanto, que são mestiços pelas referências, mas as classificações de cor não são comuns. Portanto, eles são referidos pelo nome, são referidos enquanto grupo, a documentação refere-se à sua posição social, não à sua cor. Os que vêm de fora, nomeadamente, alguns padres, alguns memorialistas, que não são muitos também, no século XVIII, eles começam já a dar uma visão relacionada com a cor sobre estes patrícios. Portanto, sangue de país estrangeiro com mistura da terra, portanto, é o mais neutro, digamos. Depois, filhos de portugueses e goeses feitos em negras, a maior parte da cor dos caboclos do Brasil e outros puramente negros, creio que este autor era um autor com, no caso desta última citação, que seria um autor com origem no Brasil, ou cuja família tinha origem no Brasil, ou depois já mulatos do país. Portanto, são os que vêm de fora que associam a categoria de patrícios às cores, e não a documentação que é produzida localmente. Documentação essa, que diga-se, também não é documentação produzida pelos próprios. Nós não temos a voz deles próprios, temos, sobretudo, descrições, referências na documentação oficial ou nessas memórias sobre estes patrícios. Portanto, sabemos que são pessoas livres, descendentes de casamentos segundo práticas africanas, eventualmente, uniões informais ou relações mesmo de violência. Eu coloco a hipótese, também, de alguns patrícios serem descendentes de famílias principais sujeitas a processos de mobilidade social descendente, porque nós conseguimos identificar alguns membros das famílias que depois desaparecem enquanto membros principais e encontramos patrícios com esses sobrenomes, com esses apelidos, que pode ter sido adotado ou pode ser o apelido, o sobrenome real, familiar. E é pouco provável que eles sejam descendentes de escravos ou antigos escravos. Portanto, no Valdezambese os processos de alforria são extremamente raros. alguns associados aos testamentos, encontrei alguns associados aos testamentos, mas são processos extremamente raros. Já na ilha de Moçambique existem um pouco mais, mas aqui são extremamente raros. Eles estão geralmente agregados aos senhores dos prazos, portanto, essas famílias principais têm povoações nesses prazos, eles próprios têm escravos, como vimos também para o caso do Brasil. Desempenham ofícios manuais, ocupam-se de negócios, integram os exércitos desses senhores. Geralmente, sabem usar armas de fogo. Alguns habitam zonas urbanas. Também, nas principais vilas, Climane, Sena, Tete, existia uma parte dessas vilas ocupada por esses patrícios e, em algumas feiras, como no Zumbo, junto ao Rio Zambés, também, eles são quase a única população que existe lá. As relações deles com a administração portuguesa passam, sobretudo, pelo recrutamento militar, a que eles reagem, normalmente, pela fuga para as terras dos chefes africanos, ou pela escravização ou venda do corpo para escapar ao recrutamento. Isto é, sendo pessoas livres e sujeitas à jurisdição portuguesa, eles podiam ser recrutados para o exército e teriam que abandonar o modo de vida ao serviço dos senhores. Então, a solução para isso pode ser a escravização, portanto, a venda do corpo para se tornar um escravo e fugir ao recrutamento para os exércitos da administração de Moçambique. Outros patrícios estão ao serviço de chefes africanos, por exemplo, do grande Monomotapa, mas também de vários chefes menores que os portugueses chamam Régulos. Existe, portanto, assim, uma certa mobilidade entre os senhores portugueses, desses patrícios e do território dos senhores portugueses e dos soberanos africanos. Bom, esta categoria patrício tem uma posição inferior, claro, à dos senhores ou moradores. O epítodo de patrício pode ser usado com sentido depreciativo para os senhores que estão que são mais africanizados, digamos, mas confere também uma posição social superior à dos outros africanos. Portanto, os patrícios estão sujeitos à administração portuguesa e gozam, diziam, pelo que se percebe da documentação, diziam os outros africanos também, gozam do foro de Muzungo, isto é, os privilégios negociados para os portugueses com os chefes africanos. Esta categoria, então, é vista como uma identidade Muzungo pelos outros africanos, como tendo uma identidade cristã, também, eles são batizados na Igreja Católica, têm nomes cristãos a par de nomes africanos. Portanto, eles vivem sempre entre estes dois pontos, estas duas culturas, têm nomes cristãos e nomes africanos. Repare-se que os próprios, os outros africanos, não cristãos, também reconhecem essa identidade cristã e levam os patrícios que moram, que morrem fora da zona portuguesa para serem enterrados nas igrejas. portugueses. O meu tempo está quase a terminar. Esta categoria de patrícios vai transformar-se então em pardos. Pardo é uma categoria instável, portanto, no universo cultural, social português. Isso já foi apontado por vários autores, podia ser utilizado para designar diversas situações, diversas qualidades. Chamar, portanto, fazer notar que a categoria de pardo existe no Atlântico e, como o Eduardo já referiu, portanto, na sua conferência inaugural, aponta no Brasil essencialmente para pessoas nascidas livres, a cor pardo, não é? Não foi encontrada muito nessa documentação, mas aponta também para pessoas de ascendência africana. Portanto, vários autores estudaram já essa categoria no Brasil e, por exemplo, Larissa Viana aponta para o facto de os próprios mestiços reivindicarem uma identidade parda e não mulata que teria um sentido mais depreciativo do que pardo, não é? Essa categoria existe também em Gola, por exemplo, e vai ser difundida em Moçambique a partir do final do século XVIII, mas, sobretudo, nas primeiras décadas do século XIX. Do meu ponto de vista, isso está ligado à atlantização de Moçambique. Moçambique estava ligado ao Índico, fazia parte do Estado da Índia até 1752 e depois passou a ser administrado por Lisboa que começou a enviar decretos que eram enviados para o Atlântico. Por outro lado, também há uma uniformização jurídico-administrativa do Império Português nesta altura e isso também estará relacionado com os mecanismos do Estado absoluto para controlar a população, conhecer as colónias. Então, a primeira referência à pardo em Moçambique surge depois de um aviso régio de 1776 em que são pedidas relações de habitantes. Essas relações de habitantes teriam de ser dadas por classe e género, não por cor. Mas, em Moçambique, o governador vai dizer quem é que é habitante. Então, habitantes ele define são os habitantes livres, pardos e brancos. Isto é, começa a usar a categoria pardo, portanto, nesta altura para Moçambique. Porque eram cristãos, porque estes eram cristãos e esses recenseamentos eram pedidos pelos livros da igreja. Eu faço notar que as igrejas em Moçambique tinham um livro de assentos para os senhores e os patrícios e um outro livro de assentos para os africanos negros, quer fossem cativos, escravos, quer fossem livres. Então, havia geralmente dois livros de registro. Portanto, quando o governador diz que é porque se pede pelos registros da igreja, ele sabe que existem registros para negros. Portanto, está a excluir. portanto, esses negros, mesmo cristãos, da categoria de habitante. Portanto, que passa a estar ligada ao catolicismo e ao sedentarismo. O impacto desta ordem é limitado até o final do século XVIII. Portanto, alguns padres de facto usam branco e pardo, mas a maioria não vai usar essa categoria. é portanto, já no início do século XIX, quando se pede de Lisboa relações sobre as povoações de brancos, negros e pardos de Moçambique, é que se difundem estas categorias. Pardo já ia nos recenseamentos que iam do Atlântico para Lisboa e, nesse contexto de uniformização administrativa, a palavra pardo passa a ser usada também para Moçambique. É importante notar aí que nessas relações também se pede já a população negra, portanto, o que se tem em vista é a utilidade económica dessa população e temos assim as distinções entre os brancos, os pardos e inclusão então dos negros. estes designações vão então circular por toda a sociedade em Moçambique, isto é, enquanto os censos anteriores eram feitos pelos padres apenas, portanto, eles é que manipulavam essas categorias e muitos esqueceram rapidamente o branco e o pardo, agora, no início do século XIX, como se pedem todas as populações, então, são os padres, os funcionários coloniais, os senhores das terras, portanto, dos tais prazos, todos eles, os militares das ordenanças também, portanto, todos eles vão usar essas categorias e classificar as populações que vivem nos diversos pontos do Val do Zambés. Então, digamos que há uma difusão, uma circulação muito maior destas categorias que entram nos censos, entram em algumas descrições administrativas e também em memórias feitas por pessoas que chegam à região, sei lá, padres, governadores, etc., portanto, passam a usar essas categorias. Então, nessa documentação, os patrícios já são equiparados a pardos, aliás, alguns, alguma documentação diz pardos, então, são patrícios, não é? Eles passam a ser equiparados, associados a pardos, enquanto os principais senhores são classificados como brancos, mesmo, como já vimos para a Hispanoamérica, mesmo que sejam mestiços e tenham nascido, portanto, na região. Portanto, pardo passa a equivaler a cor, mistura de sangues, mas também, portanto, sobretudo, a uma categoria social. Deixarei, portanto, o desenvolvimento da conclusão para as discussões para não estarmos. Sim? Ok. Muito obrigada. Obrigada.